The King of Fighters tem uma história paralela a todos os jogos da SNK. Mesmo tendo lutadores que participam de outros jogos, como Fatal Fury, Ikari Warriors, Art of Fighting, dentre tantos outros, a franquia conta uma grande saga, que se inicia bem antes de KOF 94, o primeiro jogo da série. E por causa do sucesso de The King of Fighters no mundo todo, se criou todo um universo em volta do jogo. Mas você tá ligado, né? Nem tudo é oficial. E chegou a hora! Vamos separar o joio do trigo, meu filho! Vamos contar tudo que é canônico, ou seja, tudo que é oficial, na timeline de todos os The King of Fighters, até o último jogo já lançado, o polêmico KOF 14. Vamos saber como se iniciou todo o universo que se passa o jogo, a mitologia em torno dos tesouros sagrados, o porquê da rivalidade entre Yasakami e Kusanagi. Aliás, saberemos como Yasakami se tornou Yagami. Como é que cada jogo lançado se encaixa na cronologia. E falando em cronologia, nós vamos fazer do modo que deve ser feito, em ordem cronológica. Do início de tudo até os dias atuais. É isso que veremos juntos no vídeo de hoje, e muito mais, na timeline de todos os The King of Fighters. Então, bora! O Começo No início, existia apenas a vontade de Gaia, também conhecida como Mãe Natureza. Essa força se denominava Yamata no Orochi, que de tão forte e poderosa, era vista como um deus. Ganhando assim, alguns seguidores que o adoravam. Orochi então tomou uma forma física, e decidiu que os oito seguidores mais fortes que ele tivesse, seriam denominados como Haquexus. Juntos, eles passaram a cuidar e proteger a natureza na terra. 197 Há 1800 anos atrás, Orochi se revoltou ao perceber que, visando o progresso da humanidade, os humanos estavam cada vez mais destruindo a natureza. Os poderosos clãs, Kusanagi, Yata e Asakane, eram os três tesouros sagrados, e juntos selaram Orochi, já que não era possível derrotá-lo. A partir dali, os três clãs absorveram os tesouros místicos para si, fundindo as almas mais fortes do clã. Assim, eles sempre se juntam para selar novamente Orochi, sempre que for preciso. 1335 Em uma das vezes em que o selo foi enfraquecido, um Haquexu matou a esposa do líder do clã Yasakane, fazendo parecer que foi obra do clã Kusanagi. Como punição por supostamente, os Asakane terem sido os culpados pelo seu enfraquecimento. Para reforçar a fraude, o corpo da mulher foi encontrado em território Kusanagi, criando um sério conflito entre eles. Visando ter uma cartada a mais para sua vingança, o clã Yasakane fez um pacto de sangue com os seguidores de Orochi, para utilizar o, entre aspas, método proibido 1211, Oito Donzelas, popularmente conhecido como Chamas Roxas. Com isso, o clã passou a ser conhecido como Yagami, e iniciou uma guerra quase infinita contra os Kusanagi. Quase infinita, pois apesar de fortes, eles acabavam sempre em desvantagem, pois junto com o novo poder, eles receberam uma maldição. As mulheres do clã morriam durante o parto, e os homens morriam jovens. Mesmo se odiando, por séculos, eles ainda tinham que se encontrar periodicamente para selar novamente Orochi. Em uma dessas voltas de Orochi, nasceu e cresceu Saiki, um jovem que seria muito importante no futuro. 1973. Leopold Goenitz, líder dos hakexus de apenas 18 anos, decide preparar por décadas a volta de Orochi, para que dessa vez dê certo. Por isso, procurou um corpo hospedeiro perfeito para a entidade. Em sua busca, ele desafiou e venceu facilmente o famoso traficante de armas, Hugo Bernstein, arrancando-lhe um olho. Mesmo assim, Goenitz decide dar a ele uma pequena parte do poder de Orochi, para que ele possa sobreviver e se tornar o hospedeiro no futuro. Década de 80. Muito mais poderoso, graças ao poder de Orochi, Hugo invade a base da equipe mercenária Ikari Warriors, que fica no Brasil. Durante a cerimônia de premiação de Hayden, mata cerca de 100 soldados. Em seguida, Hugo arrancou o olho direito do militar, e matou a esposa e a filha pequena na frente dele. Hayden jura vingança e começa a recrutar novos guerreiros. Após essa ação, as hakechus Maturi e Weiss se infiltram na organização de Hugal, para poder vigiá-lo. Em algum lugar no mundo, em uma vila remota, Goenitz encontra um dos hakechus mais fortes, Gadel, o manipulador da água, e o avisa sobre os planos de reviver Orochi. Mas é surpreendido por uma recusa. Gadel e sua vila viviam em paz, e ele, inclusive, era casado e tinha uma filha. Irritado, Goenitz vai embora e retorna à noite, ativando o selvagem sangue de Orochi em Leona, a filha pequena de Gadel, que fica incontrolável e mata todos na vila, inclusive seus pais. Goenitz sela as memórias de Leona e continua procurando maneiras de acelerar o reavivamento de seu senhor. Leona passa a vagar sem memória, até ser encontrada por Hayden, que a adota. O próximo passo de Goenitz é dado. Ele mata o chefe do clã Yata, Imaki Kagura, restando apenas sua irmã gêmea, Tesouro Kagura, para continuar a liderança do clã. Na França, Ash Crimson, ancestral de Syke, é acolhido pela família Blanktort, onde ele faz amizade com uma garota chamada Elizabeth. 1994. 1994. Hugal estava entediado e decide criar um campeonato mundial, apenas para derrotar a equipe campeã e adicionar sua lista de troféus, todos com lutadores petrificados. Então organiza o The King of Fighters, convidando as equipes. No Japão, decide criar seletivas, para saber quem seria os três lutadores mais fortes. Assim, Benimaru, Goro, e o campeão Kyo Kusanagi, descendente e líder do antigo clã, formam um time e iniciam o torneio. Saishio Kusanagi, pai de Kyo, percebe o perigo, e desafia Hugal em sua base, mas ele é espancado. A equipe representante do Japão é a campeã, e é levada por Maturi até o organizador. Kyo vê seu pai inconsciente, e parte para cima de Hugal, derrotando ele. Hugal então aciona o mecanismo de autodestruição da base. Todos fogem e sobrevivem. 1995, Hugal faz lavagem cerebral em Saishio Kusanagi, e envia convites para outro torneio do The King of Fighters. Billy Kane e Eiji Kizaragi se juntam a Iori Yagami, descendente do clã rival dos Kusanagi, que pareceu ser muito forte. Assim, o torneio The King of Fighters 95 acontece. Hugal sequestra a equipe do Japão, e os leva para uma base abandonada de mísseis. Saishu então luta contra os amigos de Kyo, que o conseguem pará-lo. Após a derrota de Saishu, Hugal usa o poder de Orochi, e se torna Omega Hugal. Mas Kyo percebe que o poder era gigante, e obriga Hugal a extrapolar a quantidade de energia que aguenta, fazendo ele perder o controle. Quando seu corpo se desintegrou pelo poder de Orochi, Iori Yagami explicou que apenas os de linhagem de sangue podem controlar o poder de Orochi. 1996, Kyo encontra Goenitz, e é derrotado e humilhado facilmente pelo Hakkeshu do vento. The King of Fighters 96, se tornou um evento internacionalmente conhecido, e patrocinado por grandes corporações. Tizuru Kagura, a líder do clã Iata, explica que ela foi organizadora do evento, e queria testar e reunir Iori e Kyo, para alertar sobre os planos dos seguidores de Orochi, para reviver a entidade. Depois de derrotar Tizuru, Goenitz achava que seria o último encontro com Kyo, então surge destruindo tudo, e pronto para matar os opositores ao mesmo tempo. Tizuru, Iori e Kyo, unem forças pela primeira vez, e derrotam Goenitz, mas este revela que a chegada de Orochi é iminente, pois os planos não dependiam mais dele para continuar. Mesmo com o incidente, o torneio de 96 foi um sucesso comercial, fazendo com que muitas empresas queiram patrocinar um novo evento no ano seguinte. 1997 Antes de continuar, preciso dar um aviso aqui. 30 dias antes do torneio de 1997, acontecem os eventos do jogo The King of Fighters Kyo. O game é semi-canônico, pois possui vários finais diferentes, mas todo o resto é canônico. Ele, inclusive, explica quem é a garota que aparece no final verdadeiro de KOF 97, e como Shingo surgiu. Dado as explicações, vamos continuar. Por muitos anos, sempre se tentavam ressuscitar Orochi. Um sacrifício que sabiam que era perfeito para isso, era o da donzela Kushinada, uma linhagem de pessoas que nasceram para serem sacrificadas. Nesse caso, uma delas era Yuki, namorada de Kyo. Ela foi sequestrada pelos hakechus, Yashiro, Shermie e Chris, e levada para o palco do sacrifício. O plano é que, com a quantidade de poder correto e o sacrifício da jovem, Orochi pudesse voltar à vida com força máxima. Assim, os eventos de The King of Fighters 97 acontecem. Os três hakechus haviam sido convidados para se apresentar como uma banda no evento, mas, de repente, surgiram como mais um novo time do The King of Fighters. Durante o torneio, Leona e Iori desaparecem, e quando finalmente são encontrados, estão completamente fora de si. E atacando de forma selvagem os competidores. O sangue de Orochi foi ativado, e apenas Ralph e Clark conseguiram segurar Leona, enquanto Kyo se encarregou de Iori. Em seguida, é revelado que isso foi uma obra de Yashiro, Shermie e Chris, que, assim como Goenitz fez um ano antes, estão juntando o poder dos lutadores para reviver Orochi. Uma luta acontece, mas Orochi estava quase renascendo, e a quantidade de poder era gigantesca no local. Decidiram usar o corpo do jovem Chris para a volta da divindade. Assim, Orochi surge, e uma nova luta acontece. Dessa vez, contra Iori, Tesouro e Kyo, que possuíam os três tesouros sagrados. Derrotado, Orochi então ativa o sangue de Iori novamente, e o manda atacar os seus companheiros. Mas o lutador se controla, e usa esse poder para segurar Orochi, enquanto Kyo aplica seu golpe especial, selando a entidade novamente, encerrando o arco da saga Orochi. Logo após uma batalha exaustiva, enquanto todos estavam desacordados, Kyo foi sequestrado. 1998. Entre o The King of Fighters anterior e o próximo, algumas coisas aconteceram nos bastidores. Kyo acorda em um laboratório estranho, e tenta fugir. Nisso, ele descobre que está no cartel da Anestes, uma organização criminosa, que clonava pessoas para controlá-las, e assim ficar mais forte. A intenção da companhia, era usar o sangue Kusanagi de Kyo, para criar clones, com superpoderes, e assim criar soldados invencíveis e mercenários. K e sua irmã Seirá, foram alguns dos que foram capturados no passado, para serem clonados ou modificados. Suas memórias foram apagadas, e novas informações foram inseridas, como a falácia de que K seria apenas um clone, do chefe do próximo campeonato. Em 98, Kay se tornou um experimento, com o DNA de Kyo que deu certo. Por isso, foi treinado para se tornar uma arma efetiva dos Anestes. Mas, ele não era o único. Vários outros experimentos de clonagem, ou de modificação de DNA, estavam acontecendo com vários outros laboratórios da Anestes. Kyo conseguiu escapar, e decidiu se manter nas sombras, fora da sua vida normal, por segurança, mudando assim até mesmo seu visual. 1999. Um novo The King of Fighters é convocado, dessa vez voltando à informalidade, com quatro lutadores por equipe. Assim, os eventos de The King of Fighters 99 acontecem. Vários clones de Kyo surgem pelo mundo, sendo posicionados em locais que pudessem participar de eventos mercenários, ou golpes em governos mundiais. Kay e Maxima, experimentos da Anestes, se juntam a Shingo e Benimaru, que não sabiam disso. para participar do torneio e chegam à final. O anfitrião do torneio é Kryzalide, que revela que criou tudo aquilo, apenas para poder roubar os dados dos combates, e usar no aprimoramento de clones para Anestes. Uma luta acontece, e Kryzalide derrota Benimaru e Shingo, mas é surpreendido por Kyo, que retorna e o vence sozinho. Kryzalide, então, revela a verdade sobre o passado de Kay, e o deixa revoltado, jurando vingança contra Anestes. Kryzalide, então, é executado por seu superior, que destrói a base, fazendo todos terem que fugir para sobreviver. Ano 2000 Um novo torneio é convocado por Zero, um ex-membro da Anestes, que traiu o movimento para comandar a própria organização. A intenção dele era juntar a energia dos lutadores em um poderoso canhão. Enquanto isso, Anestes continua tentando criar o soldado perfeito. Então, prepara a Kula Diamond, uma espécie de anti-Kay, que ao invés de ter simplesmente sua mente apagada, e uma nova história contada, teve sua cabeça reconfigurada, para voltar a ter a idade mental de uma criança. Além disso, um robô chamado Candy, foi criado para vigiá-la, e duas tutoras foram designadas, Foxy e Diana. No final do torneio, Zero destrói toda a cidade de Sound Town, com aquele canhão que ele construiu. Porém, Kula mostrou ainda ter bom coração e interveio, fazendo o canhão explodir, quando Zero tentou dar um segundo tiro. O Aip, que descobriu ser um clone da irmã de Kay, termina o serviço, e acaba com Zero. 2001 Anestes convoca outro torneio, a fim de matar a todos. Um time especial, apenas com lutadores modificados geneticamente, é montado por ela, para participar e eliminar Kay. Esse time era formado por Kula, Foxy, Angel, e o projeto perfeito, o Kay9999. Os quatro deveriam matar Kay, e após isso, Kay9999, e Angel, deveriam eliminar Kula, e Foxy, que falharam um ano antes, se mostrando imperfeitas. No fim do torneio, é revelado que Zero do ano anterior, era apenas um clone defeituoso. Ignis, filho do líder da Anestes, mata seu pai, e se proclama líder da organização, mudando o foco dela, para que ela se torne uma espécie de Deus, de um mundo que eles criariam. Todos os líderes de time, lutam juntos contra Ignis, e o derrotam. Ele então joga a nave que estava no chão, mas todos são salvos por Kula, menos o chefão que morre no impacto, encerrando o arco de crônicas dos Nestes. 2003. Dois anos após os acontecimentos, Rose e Aderhide, filhos de Hugal, convocam um novo The King of Fighters, para mostrar que podem levar o legado de seu pai à frente. Durante o torneio, Chizura usa seu tesouro sagrado, o espelo Yata, e cria uma versão corrompida de Kyo, chamada Kusanagi, que ataca os lutadores. Após Kyo e Iori derrotarem a ilusão, eles vão ao encontro de Chizuro, para entender o que estava acontecendo, mas são atacados por ela, que cria outra ilusão, dessa vez de sua irmã morta por Goenitz, Makikagura. Kyo e Iori acabam com Chizuro, e então uma figura estranha surge. O nome dela é Botan, e ela está usando o seu poder, de controlar as pessoas, como marionetes, para forçar Chizuro, a fazer tudo aquilo, como preparação para saber, os poderes dos adversários. Ela explica, que pertence a um clã oculto, que vive em outra dimensão. Então, um outro membro do clã aparece, chamado Mukai, que pode transformar seu corpo, e controlar pedras. Kei tinha acabado de vencer o torneio, ao derrotar Adele, e acaba indo ajudar na luta contra Mukai, já que assim como ele, Iori e Kyo, estavam extremamente cansados, devido às batalhas anteriores. Outro que estava perto, mas decidiu apenas observar, era Ash, um misterioso lutador, controlador de poderes verdes. Mukai é derrotado, mas não morre, e vai para outra dimensão, junto com Botan. Kei cai desacordado, e Iori e Kyo, também ficam muito enfraquecidos. É nessa hora, que Ash surge, e rouba o espelho Yata, que pertence a Chizuro, absorvendo os poderes, do tesouro sagrado. Em seguida, ele foge, prometendo, que o próximo seria Iori. Sem o espelho Yata, e com os outros tesouros sagrados, exauridos, o selo de Orochi, é enfraquecido, liberando parte, do poder dele. 2005, KOF XI, com toda a situação, e o selo de Orochi, prestes a ser quebrado, Kyo, e Iori, tiveram de se unir, em um time, para descobrir, e impedir, o que estava acontecendo. Ao final do torneio, o time de Kei, e de Kyo, se enfrentariam, mas, empolgado, com a possibilidade, Kei, perde o controle, de seus poderes, e desmaia. Mas, Kyo, e Iori, não ficariam, sem uma luta. Xion, um poderoso membro, do clã misterioso, surge, e vence Kei, máxima, e Kula, mas, perde para Kyo, Iori, e Shingo. Então, uma fenda dimensional, é aberta, e surge, Magaki, que retira, Xion da arena, e absorve, os poderes, de Orochi, que haviam sido, liberados, se transformando, em um ser horrível. Eles lutam, Magaki é derrotado, e tenta fugir, mas, quando abre a fenda dimensional, a lança de Xion, atravessa o barco, e mata o vilão, com um golpe só. Como os poderes, de Orochi, foram liberados, o selo, é quebrado, fazendo Iori, perder o controle, pois seu sangue, acabou sendo ativado. Kyo, e Shingo, travam uma batalha brutal, e mesmo muito machucados, conseguem segurar Iori, que no fim, se controla, e cai exausto no chão. Ash surge novamente, e aproveita, para roubar o tesouro sagrado, de Iori, a joia, e a sakane, deixando eles, sem poderes. Elizabeth, a amiga de infância, de Ash, chega, e salva os lutadores. Após isso, Ash vai embora, prometendo, que Kyo será o próximo. Já Elizabeth, promete, que irá pará-lo. 2006, KOF XIII, em um torneio, convocado por Rose, e Abel, que estavam sendo, controlados por Botan, é revelado, que a outra dimensão, que era falado anteriormente, na verdade, era o limbo do tempo, uma espécie de local, a parte do tempo, em que os lutadores, estavam. Sai que, líder do clã, agora denominado, como, entre aspas, aqueles do passado, tem a capacidade, de absorver, o poder, de outros lutadores. Ash, que tem os mesmos poderes, pode ser um descendente, dele, nos tempos atuais. Trabalha, para ele, e recebeu a missão, de roubar, os poderes, dos tesouros sagrados, para não só, tirar Kyo, Iori, e tesouro da luta, como também, ajudar a selar, o selo de Orochi, sem precisar, utilizar um corpo, catalisador, para assim, poderem roubar, o poder, e controlar livremente, o portal do tempo, que dependia, de uma enorme quantidade, de energia. O portal, basicamente, é um atalho, em que você, abre dois pontos, na história, e anda, através do limbo, do tempo, diretamente, a um ponto, para outro. Aqueles do passado, tinham o poder, de abrir um portão, e assim, andar livremente, dentro do limbo, do tempo, mas não tinha o poder, de voltar ao tempo deles, nem para abrir, outros portões, para navegar livremente, pelo tempo, e a história do mundo, fazendo o que quisessem. Essa era a ambição deles. Quando o time de Kyo, vence o The King of Fighters, o clã, aqueles do passado, usa seus poderes, para parar o tempo. Mukai, exige vingança, por sua derrota, mas por sua insubordinação, tem seus poderes, absorvidos, por Psyche, e morre, dando uma nova forma, ao vilão. A luta começa, mas as coisas, não vão bem para Psyche. Ash, não deu os poderes, para ele, e com uma quantidade, muito grande, de energia, sendo gasta, além de estar, sem o poder de Orochi, e sem os tesouros sagrados, o portão do tempo, que eles tinham, para ir para o limbo, começa a se fechar, o que acabaria, com qualquer chance, de viajarem no tempo. Ash, então, aproveita a distração, de Psyche, e tenta absorvê-lo, completamente, inclusive, sua alma, mas Ash, ainda não tinha, o poder suficiente, para vencer Psyche, e passa a ser, controlado pelo vilão, se tornando, o maligno, Evil Ash. Após uma dura, batalha no limbo, Ash retoma o controle, de seu corpo, e impede, que Psyche, passe pelo portão, que estava, quase se fechando. Psyche, dentro da consciência, explica, que se ele morrer, Ash também morrerá, pois se ele, não voltar ao passado, para ter filhos, Ash nunca terá nascido. Ash, então, decide se sacrificar, para salvar a todos. O portão se fecha, prendendo os dois no limbo, fazendo Psyche e Ash, deixarem de existir, na linha do tempo, em que todos vivem. Enquanto era apagado, da linha do tempo, Ash usa o resto, de seu poder, para dar a Elizabeth, o seu arco de cabelo, e contar que o plano, sempre foi esse mesmo, pois ele poderia, segurar Psyche, já que conhecia os planos, e tinha o poder para isso. Assim, Elizabeth, não viu ele morrer, como foi a única, que continuou sabendo, da sua existência, e seu sacrifício, para que tudo, voltasse ao normal. KOF XV e SNK, Heroines Tag Team Frenzy. Muitos anos, se passam, após os eventos, de KOF XIV. Apesar de tudo, ele foi um sucesso, estrondoso, levando a criação, de vários torneios, menores, usando o nome, The King of Fighters, pelo mundo, a ponto, de perder a qualidade, e credibilidade. Então, todos os direitos, dos KOFs, que estavam acontecendo, são comprados, por Antonov, que se declara, então, o primeiro campeão, do novo torneio, e convida, antigos lutadores, que davam, credibilidade, ao campeonato, para voltarem, e decidirem, junto a novatos, de destaque, quem seria, o novo e verdadeiro, rei dos lutadores, daquele ano. Ao final do torneio, um monstro, surge chamado, Verse, que possui, algumas ligações, com o jovem lutador, Shunhei. Verse, era uma entidade, que viajava, pelo tempo, colhendo a alma, e a energia negativa, de lutadores, pelas eras. Com os eventos, de KOF XIV, ele foi liberado, e se materializou, durante a alta concentração, de poder, do final do torneio. Vários combatentes, se unem, e derrotam, um monstro, que explode, liberando as almas, que ele havia aprisionado, incluindo, os lutadores, mortos, na saga, Orochi, Nests, e Ash. Imediatamente, após os eventos, do torneio, acontecem, os eventos, de SNK, Heroines. O lutador, Kukiri, usou seu poder, para aprisionar, a consciência, de várias lutadoras, e alguns lutadores, em uma espécie, de dimensão paralela, criada, por sua mente, pervertida. Após unirem forças, as meninas, vencem o vilão, e acordam, do sono, que estavam. Mas, eu quero saber, de você, sabia de toda a mitologia, e toda a história, em torno de The King of Fighters, me fala aí nos comentários, eu estou muito curioso, e se você quiser ganhar, um coração meu, escreve aí nos comentários, Yassakani, o nome do clã, de Ioriagami, antes de se tornar, Iagami. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui, no Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo, e no Instagram, eu posto foto, de itens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo, até aqui, e até mais. e até mais.